E aí galera, hoje é dia 31 de janeiro, segunda-feira Tô começando um projetinho novo aí, um projeto onde vai rolar uns vídeos Uma palavrinha de motivação, o que eu passo no meu dia a dia Vou tentar passar pra vocês a dificuldade que eu tenho nos treinos A experiência que eu tenho como treinador, como motivador de pessoas Então eu vou dividir com vocês essa minha experiência Vou dar algumas dicas de coisas que funcionarem pra mim Mas por que eu tô começando hoje dia 31 e não deixei pra amanhã, dia 1º de fevereiro? Qual o dia melhor de começar, se não ontem? Se eu tivesse feito isso ontem, hoje eu já teria passado por essa experiência Eu ia saber que esse horário não dava por causa dos carros, aqui o barulho Eu ia passar a dificuldade ontem e hoje eu ia estar muito mais experiente Então hoje é o dia perfeito pra mim começar Amanhã eu não vou precisar passar por tudo isso de novo Então a minha ideia é isso daí, é passar luz pras pessoas Eu vou tentar transmitir a minha luz, fazer com que os outros brilhem na minha volta Falou? Um abraço!